Nós passamos a palavra ao presidente da Câmara, vereador Antônio Socal. Boa noite, presidente. Boa noite, Jaime. Boa noite, senhores vereadores, público, presente e ouvintes. É com a proteção divina que daremos início a nossa primeira sessão ordinária do ano de 2017. Eu gostaria, solicitaria da segunda secretária, senhora Gisele Campello, que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Antônio Socal, Aurora Lopes Malvejani, José Antônio Simão, Gisele de Santos Campello, Brás Onor Ferreira, Marcelino Lúcio da Silva, Jorge Alberto Amado, Antônio Marcos Rodrigues e Maicon Aérico Peixeira de Sousa. Com a presença de todos os vereadores, daremos então a sessão e que Deus nos ajude a todos. Senhores, para iniciar nossos trabalhos, eu devo comunicar a todos os meus vereadores, e a de conhecimento de todos, de como é que ficaram as comissões que desenvolverão seus trabalhos de parecentes e outros trabalhos similares. A comissão de justiça e redação ficou assim. A comissão de finanças e orçamento, presidente Brás Onor Ferreira, membros Antônio Marcos Rodrigues e Aurora Lopes. A comissão de saúde e assistência social, presidente Aurora Lopes Malvejani, membros José Antônio Simão e Gisele dos Santos Campello. Comissão de educação e comissão de educação e comissão de educação e cultura, presidente Jorge Alberto Amado, membros Marcelino Lúcio da Silva e Maicon Aérico Peixeira de Sousa. Comissão de educação e 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 comissão de ed em trabalhos internos da Casa, ou se os senhores desejam alguma modificação. Sendo assim, de acordo com os vereadores, ficam formadas as comissões de trabalho dessa Casa. Sendo assim, eu solicito ao primeiro secretário José Antônio para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Uma pequena informação aos senhores, essa sessão foi a sessão extraordinária, portanto, ela será lida agora nessa primeira sessão ordinária, dos trabalhos que já foram feitos anteriormente nessa Casa, por esses vereadores. Com a palavra, vereador. Seu presidente, novos colegas, público aqui presente, ouvintes da Rádio Jornal, boa noite. Ata da sessão, segunda sessão extraordinária. Realizada pela Câmara Municipal de Andeara, em 17 de janeiro de 2017. Décima sétima desde 14. Às 14h, com o senhor Antônio Zoltal, na presidência, e os vereadores José Antônio e José Líder dos Santos, na primeira e segunda secretaria, respectivamente, foi dado início aos trabalhos. O senhor presidente solicita ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Tendo verificada a presença dos seguintes. Antônio Marques Rodrigues, Antônio Zoltal, Aurora Lopes Valbegiano, Brazo Algo Ferreira, Gisele de Santos Campelo, Jorge Alberto Amado, José Antônio Simão, Maico Hélio Teixeira de Sousa e Marcelino Lúcio da Silva. O senhor presidente, havendo dúvida legal para continuarmos os trabalhos, declara aberta a presença de sessão, com a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O presidente solicita ao primeiro secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior, dando assim início ao seu expediente. Após a leitura da ata, o presidente coloca em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Proposição de caminhadas pelo Executivo. Projeto de Lei nº 01-17, que dispõe sobre o ensinamento do convênio existente entre a Prefeitura Municipal e a Associação Amigos da Saúde em Andeara, AASM. Projeto de Lei nº 02-17, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, do órgão do município de Andeara e da outras providências. Projeto de Lei nº 03-17, que dispõe sobre a criação e a cresta de vagas de empregos públicos no quadro do funcionalismo municipal e da outras providências. Projeto de Lei nº 04-17, que dispõe sobre a criação de cargos e a contratação emergencial de médicos, Estratégia Saúde da Família, ESF, para a área da saúde. Após a leitura, foram encaminhados para o órgão do dia da presente sessão, com a doença de todos os vereadores. Proposições encaminhadas pelos vereadores. Projeto de Lei nº 05-17, de autoria da mesa de leitura, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, servidores e subsídios dos agentes políticos da Câmara Municipal de Andeara e da outras providências. Da mesma forma, foi encaminhado para o órgão do dia. Não havendo mais nenhuma matéria em palco da presente sessão, o presidente passa para o órgão do dia. Coloca em discussão o projeto de lei nº 05-17, e após alguns pronunciamentos, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, é colocada em discussão o projeto de lei nº 05-17, e com a palavra do governador Marcos solicita que seja colocada uma e-mail nº 05-17, substituindo as atas para a decisão ao reflício. Apresentando justificativo. Após mais alguns questionamentos, foi colocada em votação a emenda e o projeto aprovados por unanimidade de votos. Atos seguinte, o presidente coloca em discussão 1 a 1. Os projetos da lei cumprimentar nº 0304-17. Depois de vários pronunciamentos, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Em seguida, coloca em discussão o projeto de lei nº 05-17, e sem discussão, foi colocada em votação e aprovado por unanimidade de votos. Não há nenhuma matéria para discussão e aprovação. O presidente agradece-lhe todos os presentes, comunicando aos vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada em 7 de fevereiro, dando uma encerrada na presente sessão. E, para constar, Magalhães Aparecida Prato, diretora da Secretaria, lavou a presidente A. E, após o livro aprovado, será assinado por 1º e 2º secretários. Eu solicito dos senhores vereadores, se alguém deseja discutir a ata da sessão anterior, ou se todos estão de acordo para o voto já, se todos concordam com a ata. Ata aprovada por unanimidade de votos. Solicito do 1º secretário para que faça a leitura das matérias constantes na pauta Dessa. Projeto de lei nº 06, de 3 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais no ano de 2017 e das outras providenças. José Adalto Corri, prefeito municipal de Aliar, Estado de São Paulo, usando as atribuições que são conferidas por lei, faça a ver que a Câmara Municipal de Aliar aprovou e a iniciação de promulga-se muito dele. Artigo 1º. Fico executivo municipal de Aliar, a concessão de subvenções sociais no ano de 2017 às entidades abaixo relacionadas, até o limite dos valores consignados no quadro abaixo. Visão da manutenção das entidades com atendimento às áreas de atuação constantes do referido quadro. Entidade. APAI. Valor R$ 96 mil. Área de atuação. Educação. Repartamento vinculado. Educação. APAI. R$ 86.875,20. Assistência social. Fundo municipal de assistência social. Soprocan. R$ 398.001,00. Assistência social. Fundo municipal de assistência social. Inamens. R$ 48.001,00. Área de atuação. Educação. Departamento vinculado. Educação. Inamens. R$ 108.00,00. Área de atuação. Assistência social. Largos velhinhos. R$ 96.775,00. R$ 216,00. R$ 76,00. Área de atuação. Assistência social. Departamento vinculado. Promoção social. Crença de São Vicente de Paula. R$ 480.00,00. Área de atuação. Educação. Departamento vinculado. Educação. Crença de São Vicente de Paula. R$ 168,00. R$ 168,00. Área de atuação. Educação. Departamento vinculado. Educação. Total. R$ 1.481.691,96. Artigo 2º. Os repassos numerários deverão ser feitos às entidades conforme as disponibilidades financeiras da Prefeitura Municipal de Eleada. Artigo 3º. Fica o Executivo autorizado a considerar as necessidades do exercício para fins de prestação de contas, desde que tenha havido assistência da entidade desde o início do corrente exercício, relativo ao objetivo, objeto a que se refere o plano de trabalho. Artigo 4º. As despesas com a dotação desta lei correrão por conta das seguintes dotações do orçamento do exercício 3.17. O vereador já possui aí as especificações das unidades que não dá mais, somente para ser seguido. Muito obrigado. Eu solicito para os senhores vereadores, se esse projeto é de deliberação ou não, se eu posso encaminhá-los para a ordem do dia. Por favor, vereador. Senhor presidente, eu peço que vá para a ordem do dia para que seja votado nesta sessão. Projeto encaminhado para ser discutido e votado na segunda parte desta sessão. Continuo. Projeto de lei nº 07, de 3 de fevereiro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio com a Santa Casa de Desericórdia de Voto Boranga, objetivando o pronto atendimento hospitalar. José Adalto Borim, Prefeito Municipal de Andeara, Estado de São Paulo, usando as atribuições que são conferidas por lei, para saber que a Câmara Municipal de Andeara aprovou e ele censiona e provou com a seguinte lei. Eu pergunto aos seus vereadores se vocês querem que lêem todas essas matérias ou só o cabeçalho, que todos já recopem. Artigo 1º, para a ordem da encaminhada. Isso. Ok, seus vereadores. É, acho que é interessante. Porque a gente tem a porta dos projetos de lei, mas quem está aqui não está resolvendo não tem. Então, seria interessante a leitura. Vamos continuar, Sr. Bem. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Santa Casa de Jericórdia de Voto Boranga, objetivando o pronto atendimento hospitalar e emergencial da população do município de Andeara, nos termos do disposto do parágrafo primeiro do artigo 199 da Constituição Federal. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a considerar despesas do exercício para fins de prestação de contas, desde que tenha havido assistência da entidade, desde o início do corrente exercício, relativo ao objeto a que se refere o plano de trabalho. Artigo 3º. As despesas anuais decorrentes do presente convênio correrão por conta de dotação orçamentária na classificação orçamentária do município 3350-4300, para o exercício de 2017 e os seguintes. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revocando-se às disposições de contágio. em Andeara, 13 de fevereiro de 2017. José Adalto, político, prefeito municipal. Este projeto, ele vem acompanhado aqui do procurador jurídico, doutor Paulinho Bernardino, do parecer, sobre o encasamento legal para a concessão dessas subvenções que foram narradas e lidas do referido do projeto. Da mesma forma, eu solicito aos senhores vereadores se é matéria de deliberação do plenário ou não. Se vá para a ordem do dia ou não. Senhor presidente, da mesma forma, eu peço, vossa excelente, vá para a ordem do dia desta sessão. Projetos encaminhados para a ordem do dia, que será discutido e votado na sessão. Eu, se eu pudesse aqui, tentar fazer uma explicação para o público e intermediar os senhores vereadores, é que, lendo isso daqui, na hora da explicação pessoal, a gente vai discutir e mostrar para o pessoal quais são os convênios aqui que a prefeitura e a cidade vai contemplar. Se o senhor for continuar, querendo entender tudo o jeito que está sendo aberto, a gente continua. Então, a gente pode suprimir, lendo somente um caput, igual a que a gente tinha proposta. Sobre inscrição do primeiro e do segundo secretário, do primeiro secretário José Antônio, que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de Lei nº 08, de 3 de fevereiro de 2017. Autorizo o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Lárcio São Francisco de Assis, da Providência de Deus, observando o pronto atendimento hospitalar. José Adalto Corinto, prefeito principal de Aliara. Estado de São Paulo, usando as atribuições que me são conferidas por lei. Faça a ver que a Câmara Municipal de Aliara aprovou e licenciona e promulga a segunda lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação Lárcio São Francisco de Assis, da Providência de Deus, objetivando o pronto atendimento hospitalar emergencial da população do município de Aliara, nos termos do discurso do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a considerar despesas do exercício para fins de prestação de contas, desde que tenha pedido assistência da entidade desde o início do ocorrente exercício, relativo ao objeto a que se refere o plano de trabalho. Artigo 3º. As despesas anuares decorrentes do presente convênio correrão por conta de dotação orçamentária da classificação orçamentária do município 3350-4300 para o exercício 2017 e os seguintes. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, renovando as disposições de contrário. em Andeara 3º de fevereiro de 2017. José Amorco Corrinho, Prefeito da Escola. Da mesma forma, eu pergunto aos senhores vereadores se essa matéria é de deliberação. Se esse projeto vai para as comissões ou que seja votado, discutido e votado nesta hora. Sra. Presidente, da mesma forma, eu peço que vá para a sessão de hoje, na hora do dia, para que seja votado. Projeto encaminhado para discussão e votação nesta sessão. Continua. Projeto de lei nº 09, de 3 de fevereiro de 2017. Autorizo a administração pública a firmar convênio e reglamentar o programa Unifebre Municipalidade da Fundação do Casseabral do Voto Corano. Conforme especifica, José Adalto Corrinho, Prefeito Municipal de Andeara, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, passa a ver que a Câmara Municipal de Andeara aprovou e ele censiona e promulga-se em multireita. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio e reglamentar o programa Unifebre Municipalidade, referente à concessão de despoio das parceiras da semestralidade da idade, aos alunos carentes, regularmente concluídos, nas unidades de ensino mantidas pela educação educacional do vosso programa. Artigo 2º. A Prefeitura deverá encaminhar mensalmente a Fundação Educacional do Voto Coranga em relação aos alunos transportados, indicando os cursos e séries frequentadas e trimestralmente comprovar os taxos efetuados com o custeio do transporte de alunos, objeto do convênio. Artigo 3º. O repasse que não seja indiquetrado no artigo 1º será efetivado no mês subsequente ao recebimento das mensalidades. Artigo 4º. Esta lei renovará a Lei nº 1740, de 22 de março de 2004, em sua totalidade. Artigo 5º. Esta lei renovará a Lei nº 1740, de 22 de março de 2004, em sua publicação, recolgando as disposições de contrário. Em andeária, 3 de fevereiro de 2017, José Adalto Porim, Prefeito Municipal. Da mesma forma, eu pergunto aos senhores vereadores se essa matéria é de deliberação. Senhor Presidente, da mesma forma, eu peço a V. Exª, que também parou o dia para ser dotado nesta sessão. Projeto de lei nº 10, de 6 de fevereiro de 2017. Artigo 5º. Autorizo o Executivo Municipal a ceder o uso do imóvel do município para a creche São Vicente de Paulo de Andeária, bem como permissão do uso do veículo, como se explica. José Adalto Porim, Prefeito do município de Andeária, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faça a ver que a Câmara do Espão de Andeária aprovou e licenciou e aprovou-se. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder o uso do imóvel municipal denominado em creche municipal e ex-caçador com esquina, localizado na rua de Milso, Pessoa Calvapante, nº 513, esquina com a rua Artigo Rino Marques Portário, nesta cidade de Andeária, para a creche São Vicente de Paulo, CNPJ nº 48.303.788, barro 1000 ao contrário 31, de Andeária, com a finalidade específica de funcionar como creche voltada para assistência e educação de crianças. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a ceder o uso do veículo Fusca 1300 Volkswagen, ano 1976, FACA BPZ 4105, para a creche São Vicente de Paulo e Andeária, com a finalidade específica de atender as necessidades da entidade. Parágrafo único. A permissão e exceção de uso serão feitas de forma gratuita para a creche São Vicente, tendo em vista ser uma entidade civil de caráter assistencial, filantrópico, sem fins lucrativos. Artigo 3º. O ônus com consumo de energia elétrica, águas, bota e outros em cargos, devido ao uso e conservação do imóvel e do veículo, correrão por conta da entidade permissional. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão a conta de dotações previdas no orçamento do município em vigor. Artigo 5º. Esta lei trará de moralidade em sua publicação, revogada às disposições e apontada. E andeária aceita o deveria em 2017. José Adalto Borim, Prefeito Municipal. Eu solicito do senhor governador, se é matéria de deliberação ou não. Bom dia, senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse na ordem do dia para a votação. O projeto será encaminhado para ser discutido e votado nesta sessão. Moção do Ministério 1, basicamente. Requeira mesmo, ouvindo o plenário e dispensado das formalidades regimentais, que se conste em ata de nossos trabalhos, votos de corpo de dalações para o senhor Percival de Arabel, pelo trabalho realizado na Capela de Santos Reis. Requeira ainda, porque da decisão que tiver nesta moção, seja juntada a ciência ao homenageado. Sala das Sessões 2, de 2017, José José Santos Campego, Vereador. Moção número 02, parque 17. Requeira mesmo, ouvindo o plenário e dispensado das formalidades regimentais, que se conste em ata de nossos trabalhos, votos de computações para o senhor Leonardo Brigadão, popularmente conhecido como Xandé, pelo carinhoso atendimento dispensado à minha pessoa e ao vice-prefeito, com de nossa visita à Câmara Municipal do Voto-Coranga, em busca de informações de leis, com respeito ao tratamento dos animais de rua, castração, cuidados, etc. Requeira ainda que, da decisão que tiver nesta moção, seja dado ciência ao homenageado. Sala das Sessões 2, de fevereiro de 2017. Honora Lopes Comengen, Vereadora. Eu quero comunicar a vereadora Gisele dos Santos Campego, que fez a homenagear a moção número 01, e a vereadora agora, que essa casa fará chegar na mão dos contemplados. e, no momento adequado, vocês falam-nos outra palavra para definir vossas funções. Muito obrigado. Muito obrigado. Requerimento do 01, março 17. Senhor Presidente, senhores vereadores, que queira mesmo, o domínio plenário dispensado às probabilidades regimentais, se oficia o prefeito municipal, para enfrentar medidas de urgência para a castração de cães, bem como a designação de um local para abrigar os animais castrados e o apolhimento dos demais que perangulam pelas ruas da cidade. Tal medida visa preservar a saúde pública e dar início às políticas públicas de proteção animal que já são leis no Brasil, mas que não foram implementadas no município. Vale ressaltar que o aumento da população animal da cidade é preocupante em virtude de não castração e, por fim, salientar que o local vai ser desigualdado para abrigo dos animais deve ser local de fácil acesso aos protetores que desempenham essa atividade de forma voluntária, bem como o dispor de um servidor municipal para ser guardião do local. Sala da Sessão de 2 de fevereiro de 2017. Aurora Lopes Valegiano, vereadora. Vamos ver com a venda da Aurora que esse requerimento será encaminhado para hoje no dia para ser discutido e votado. Requerimento 02-17 O vereador em si tratado requer, nos termos do artigo 125 e seguintes do regimento interno sejam solicitados ao senhor prefeito as providências administrativas para estabelecer o pagamento do quinquênio do funcionalismo público-municipal consistente em regulamentar lei nº 1.283-1995 que dispõe sobre a reestruturação e recastificação dos cargos, empregos e funções dos servidores da Prefeitura Municipal de Aneada através da forma legislativa que achar adequada para efetivar a medida. Segundo, regulamentada lei complementar nº 1.177-01 do Estatuto do Magistério em seu artigo 40. Tais são estações surgem da necessidade de corrigir a interrupção da incorporação dos compreendos ao vencimento dos servidores municipais que desde o ano 2009 se encontra em desaturno com os parâmetros legais. Reforçando o pedido de incorporação do quinquênio trazendo-nos à tona a situação de que o próprio Tribunal de Pontos aventou a necessidade de reclamentação para fins de perseguimento desta vontade. Leandé a C. Requerimento do Exame 3.17 O vereador signatário requer nos termos do artigo 125 e seguintes do refrigimento interno ser com solicitado ao senhor prefeito as providências administrativas para encaminhar a Câmara Municipal para o projeto de lei e visão. Primeiro, reestruturação dos cargos dos cargos, dos cargos e do vencimento dos servidores públicos municipais bem como a reorganização do quadro dos servidores sedentistas estatutários e condicionados. Segundo, alteração da data base dos servidores públicos municipais do dia 1º de maio para 1º de janeiro. A observância da reposição e pracionária no alvo diminuiu exacerbando o poder de compra do servidor municipal, havendo necessidade de corrigir essa defasagem para que os vencimentos guardem o seu valor real e não apenas o valor nominal. Artigo 37, décimo da Constituição Federal. O seu turno, a seu turno, a alteração da data base para 1º de janeiro, ou seja, a data da revisão geral da remuneração dos servidores públicos irá coincidir com a data em que ocorre o aumento do valor do salário mínimo, evitando perdas aos trabalhadores após a reforma pretendida. e a data assim, definir o início do 17. Todos a cor. Da mesma forma, esses dois requerimentos irão também para ser discutido e votado nessa sessão. antes de ler nossas notificações, nós vereadores estamos comentando e convidando água e café a todos os senhores aí, por favor, não se intimide, a casa é possa, sempre. Indicação nº02, barra 17. Indica ao sustentido do Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de providenciar cursos para reciclar de materiais para a decoração natalina. Sala das Sessões, 2,20, 2017. Aurora Lopes Tomigiano. Indicação nº04, barra 17. Indica ao sustentido do Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça tudo o planejamento quanto à viabilidade de determinar o setor competente para que proceda a retirada das rampas de acesso no cruzamento das ruas Antônio Luiz Marques, Santo Controniere e Santa Clara. Sala das Sessões, 2,20, 2017. José Adalto Domingue, Vereador. Indicação nº05, barra 17. Indica ao assinatista do Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça tudo o planejamento quanto à viabilidade de enviar a esta casilheza um problema de lei criando o Natal iluminado, conforme o modelo anexo. Sala das Sessões, 2,20, 2017. José Adalto Domingue, Vereador. Indicação nº06, barra 17. Indica ao assinatista do Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça tudo o planejamento quanto à viabilidade de arrumar um pensamento em frente à igreja matriz de L.A. Sala das Sessões, 2,20, 2017. José Adalto Domingue, vereador. Indicação nº07, barra 17. Indica ao assinatista do Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça tudo o planejamento quanto à viabilidade de decorar o calendário com as datas comemorativas da cidade. Sala das Sessões, 2,20, 2017. José Adalto Domingue, vereador. Indicação nº08, barra 17. Indica ao assinatista do Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça tudo o planejamento quanto à viabilidade de determinar o seu não competente a sinalização da Avenida Benedito Cárdenas Domingue, e colocar que era a moça em sua totalidade. Sala das Sessões, 2,20, 2017. José Adalto Domingue, Santos Campo, e vereador. Indicação nº09, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça tudo o planejamento quanto à viabilidade de determinar o seu não competente a mudança de mãos de ruas do solicitismo pessoal convocante e do José Adalto Domingue, Sala das Sessões, 2,20, 2017. José Adalto Domingue, Santos Campo, e vereador. Indicação nº10, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça tudo o planejamento quanto à viabilidade de conceder valer alimentação para todos os servidores municipais. Sala das Sessões, 2,20, 2017. Parcelêa Indústria Silva, e vereador. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça tudo o planejamento quanto à viabilidade de colocar ônibus saindo da Coab até o Distrito Industrial, passando pelo centro da cidade de manhã e à tarde. Sala das Sessões, 2,20, 2017. Parcelêa Indústria Silva, e vereador. Indicação nº10, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça estudo o planejamento quanto à viabilidade de parcelar o pagamento de terreno dos semiférios da cidade. Sala das Sessões, 2,20, 2017. Marcelea Indústria Silva, vereador. Indicação nº13, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça estudo o planejamento quanto à viabilidade da Casa de Leite, para que faça a viabilidade da Casa de Leite, o projeto de leite, concedendo a revisão geral anual aos servidores municipais. Sala da Sessão, 2,20, 2017. Antônio Marques Rodrigues, vereador. Indicação nº15, base 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça estudo o planejamento quanto à viabilidade de colocar aglombados na Avenida Benedito Cárdenas de Reis e Rubens Tomé, na Coaba, atendendo pedido de vários oradores, evitando assim possíveis acidentes. Sala da Sessão, 2,20, 2017. Preconto Marques Rodrigues, vereador. Indicação nº16, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça estudo o planejamento quanto à viabilidade de construir o caminho ou alugar no terreno para acolher e cuidar de animais que vivem nas ruas da cidade. Sala da Sessão, 3,20, 2017. Antônio Marques Rodrigues, vereador. Indicação nº17, barra 17. Indico ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça estudo o planejamento quanto à viabilidade de instalar redutores de velocidade, sinalizações horizontais e verticais e limite de velocidade da Avenida Benedito Carlos Rins, buscando maior segurança aos usuários, motoristas e pedestres, evitando acidentes com excesso de velocidade e falta de sinalização. Sala das Sessões, da Efebré, de 2017. Jorge Alberto Abado, vereador. Indicação nº18, barra 17. Indico ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça estudo o planejamento quanto à viabilidade de enviar nesta fase de lei um projeto de lei sobre limpeza, conservação e fiscalização de mortes e terrenos baldios sob pena de multa, uma vez que se trata a lição de pública e a sujeira é a criação e proliferação dos animais que sonhamos. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2017. Jorge Alberto Abado, vereador. Indicação nº19, barra 17. Indico ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, que faça estudo o planejamento quanto à viabilidade de enviar nesta fase de lei um projeto de lei declarando a ONG a PAN como entidade de intimidade pública municipal. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2017. Aurora Lopes, como engenheiro e vereador. Indicação nº20, barra 17. Indico ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de colocar quebra-molas na avenida Benedito Carlos II. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2017. Aurora Lopes, com engenheiro e vereador. Indicação nº21, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de aumentar a calçada onde é feito o embarque e desembarque dos usuários dos ônibus circulares do terminal do viário, conforme o foto já enviado ao chefe do executivo em contato com o engenheiro da Prefeitura Municipal de Andeara. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2017. Antônio Marcos Rodrigues, vereador. Indicação nº22, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Domingue, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de encaminhar a destacar os leis projetos de lei de reestruturação dos salários dos servidores mais com a máxima urgência, uma vez que referidos salários em contas totalmente defasados. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2017. Antônio Marcos Rodrigues, vereador. Indicação nº23, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, José Adalto Borrinho, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de determinar ao setor competente a mudança de mãos da rua de mil de pessoas com a vacante e José Adalto Borrinho, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de determinar ao setor competente a compra de uma balança digital para a pediatria do Centro de Saúde de Anear. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2017. José Adalto Borrinho, vereador. Indicação nº 25, barra 17. Indica ao assinatista Prefeito Municipal, o senhor José Adalto Borrinho, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade procederam a aplicação de legislação municipal para a realização de limites de terrenos urbanos e propriedade privada, bem como de remoção de veículos abandonados, notificando-se a que de direito couber com a prerrogativa de cobrar todas as despesas despedidas do respectivo proprietário, aplicando-se em casa de inversa e penalidade de multa. Justificativa. A presente indicação visa sanar o acúmulo de lixo, marco e ou veículos abandonados em áreas urbanas que possam ser criadores de insetos e animais peçanheiros, causando sérios prejuízos na saúde dos polícias, inclusive o período de chuvas. Sala da Sessão em 7 de fevereiro de 2017. Prazo Amor Ferreira, vereador. Senhoras e vereadores, todas essas indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Eu queria comunicar aos senhores presentes, aos ouvintes da Rádio Jornal, que essa Câmara Municipal está dando orgulho. Estão saindo, estão ouvindo a população, estão fazendo as indicações e vamos pra frente. Parabéns. Vamos agora a passar na sequência. Eu vou passar a palavra já que fido as matérias por hoje, a franquear o microfone a cada um dos senhores e por acaso que é um prazeroso. os senhores têm três livros nesse pequeno expediente. Está franqueada a palavra. pela doutora, por favor, com toda a tua categoria e experiência, por favor, puxa a vida. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Presidente, à mesa, a todos os colegas, Rádio Jornal, funcionários desta Casa de Leis e a todos que nos honram com a sua presença. depois de algum tempo estamos de volta a esta Casa de Leis. E é uma alegria muito grande porque já desde a primeira sessão a gente está vendo projetos, indicações, requerimentos com conteúdo muito rico. são pessoas que realmente, como disse o novo presidente, estão em contato com a população. O que a população nos pede? Melhorias. O que esses vereadores estão aqui? Atendendo os antecedentes da população. Isso é muito gratificante para nós e para a população do que nós estamos falando a mesma língua. Graças a Deus que a gente está com um prefeito, um vice-prefeito que nos está dando muito orgulho também. Uma pessoa que está nos ouvindo, uma pessoa que está com as portas abertas, pronto ao diálogo. E é isso que o pessoal quer. Diálogo, o pessoal quer seguir importante, chegar lá, prefeito, eu quero tal coisa, tal coisa, e graças a Deus a gente está tendo esse atendimento, esse reconhecimento por parte dele, onde ele nos manda hoje projetos tão importantes voltados para o desenvolvimento da nossa cidade. Isso é muito gratificante. Então, eu quero dizer a vocês, depois, afortunamente, vou falar sobre os meus projetos, as minhas indicações e requerimentos que eu entrei, mas é isso que eu tinha para falar agora, gente, eu quero agradecer a todos e meus novos pais aqui, e a continuidade, por agora é só. Muito obrigada. vereador, 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 planteado a palavra. Boa noite, senhor presidente, uma vez, demais seguidores, funcionários, dessa classe de lei, a todos os presentes, os que nos ouvem pela rádio, jornal, os assistem pela internet, como a Laura mesmo disse, é a primeira sessão, a gente vê que muitos pedidos foram feitos para a gente e aqui a gente está simplesmente representando a população, são nove vereadores, mais dois, executivo, prefeito e vice, nada mais, melhor do que ninguém da população de lei, simplesmente representando ele, como a Laura mesmo disse, então, são foram vários pedidos, pedidos, tenho certeza que foram feitos para eles, algumas indicações deles, algumas indicações minhas, inclusive uma delas está presente, uma sobrinha minha, que muito faz a maior oportunidade de falar, pelos animais de nossa cidade, e é com muita gratificação que eu agradeço a Deus, nessa segunda legislatura, espero que na situação sim, o senhor presidente, os mais vereadores, levar o melhor para a nossa cidade, procurar de forma, cada um do seu jeito de ser, levar o melhor para procurar o melhor para a nossa cidade, e é isso que a população espera da gente, não só da gente, mas do poder executivo também, então, de princípio é isso, espero que nós possamos estar em harmonia sempre, sei que cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem uma forma, mas que possamos, juntos, unidos, levar sempre o melhor para a nossa cidade, de princípio, senhor presidente, continuo, vou encarar a palavra, quer finalizar a cidade de direito, hein, coisinha? Bom, preparava, senhor presidente, boa noite, companheiros de trabalho, funcionários dessa casa de leis, muitos que nos protigiam, os novos da nacional, também quero dizer que estou muito feliz e contente, o público, alto efeito, o Zé Adalto Boninho, alguém está na festa, pessoas que têm me recebido, eles ouvidam, eu quero uma minha explicação pessoal, no final, falar sobre, a mesma indicação sobre o pavimentação para os funcionários, sobre o transporte, saindo da cidade ao motel, distrito, os demais, minhas indicações por lá, no domínio. Falei, cada palavra, lado esquerdo, alguém que ia utilizar? Leandro Maí, para o companheiro. Senhor presidente, como sou, membros da mesa, senhores miliadores, público presente, especial, os meninos da ordem do lei, que vêm para este viado, e gostariam de sempre chegar a assistir de jogos para a continuidade ao que a gente está aqui para fazer, público presente, e ouvintes da Rádio no final do 570. Igualmente a todos, percebe-se que essa casa de lei está fazendo o que tem que ser feita com as indicações, e a gente espera que a gente não baixe a guarda, continue sempre assim, sempre com as indicações, e se mostram indicações pontuais, que realmente são dos lanceios para a população e a nossa cidade necessita. Essas indicações são feitas para o executivo, e ele vai, acredito que, o José Doutor, e o nosso prefeito, está disposto a cumpri-las e fazer de tudo para que a gente concretize elas. Porque não basta somente a gente fazer nossas indicações, chegar no executivo, e por algum motivo, as circunstâncias não for levadas adiante. Então, eu tenho certeza que com o nosso prefeito, o professor José Adalto, todas essas indicações vão ser levadas à frente, e a gente vai poder, nós vamos poder ver todas elas entregues em tempo alto. Muito obrigado a todos. Olá, Doutor, continua o Fã Guerra. Vereador Brás. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, outros presentes, e ouvintes da Rádio Jornal de Monteara. Gostaria, primeiramente, de parabenizar todos os nossos amigos vereadores por trazer todas essas indicações à nossa casa, à nossa casa, à nossa casa municipal, e que o senhor prefeito municipal possa estar analisando todas as indicações e nos dando dentro do positivo. Gostaria também de dizer à população que estou de ter um acordo com todas essas indicações, podem contar comigo, e venho ainda ressaltar que estou à disposição da população não vendendo esforços para trabalhar em benefício do interesse público. um abraço a todos e boa noite. Vereadoras de velho, por favor. Boa noite a todos. público presente, senhores vereadores, rádio jornal, é um grande prazer que eu estou aqui esta noite e vou estar explicando algumas das minhas indicações sobre o Natal iluminado, que é um projeto que há muito tempo é um sonho que eu gostaria de realizar em que a população merece. E esse assunto já veio na primeira sessão justamente porque é um projeto que precisa de muito tempo, muito trabalho, é um trabalho onde vai ter a participação das entidades, a participação das escolas, de toda a população, vai envolver também a a consciência no setor de educação ambiental. Então, é um projeto muito amplo que precisa de muito tempo. Então, justamente nós vamos estar assim indo até a rádio jornal da escritão. Agradeço também a colaboração, o apoio do prefeito que já estive conversando com ele, teve total apoio à associação comercial. Então, eu agradeço imensamente também a oportunidade de estar aqui representando o povo, tendo também algumas indicações de algumas ruas que alguns vereadores também quiseram de educação e eu acho de extrema importância a gente estar aqui reunidos em prova de melhorar a cidade de Aliado. Muito obrigada e boa noite. Vereador Jorge Amado, boa palavra. Boa noite a todos, amigos da Nádio Jornal, público presente. É uma alegria enorme ver essa casa praticamente lotada em vista em vista de que há mais ou menos 40, 50 anos atrás eu estava aí com meia dúzia de pessoas do outro lado da cidade. Estou contente em ver a quantidade de indicações que estão sendo apresentadas nessa casa e todas elas venham um ponto da necessidade da nossa cidade. Eu espero logo mais todos nós discutirmos, reprovarmos o que for necessário e quero agradecer também ao prefeito pelo atendimento. Mais ou menos são os 4, 5 vezes eu estive na prefeitura e todas as vezes a porta do gabinete está aberta. Então, essa humildade no atendimento faz toda a diferença no desempenho em nossos trabalhos. Muito obrigado. Fim dando a primeira parte o colega Zé Antônio disse que fará uso da palavra no final todos os avanços e aí já faz uma apanhada de tudo. Eu gostaria nesse momento de falar com os senhores vereadores que agora é intervalo regimental se nós pudéssemos dar a passada hora já e a gente passa esse intervalo que respeita todos e a gente já entrasse na parte da discussão e da votação dos projetos. Tudo ok? Então, iremos para a segunda parte da sessão onde eu solicito da segunda secretária a Gisele que faça a chamada a senhores vereadores. Antônio Socal Aurora López Palmejano José Antônio Simão Gisele Santos Campeiro Brasa Novo Ferreira Marcelino Lúcio da Silva Jorge Alberto Amado Antônio Marques Rodrigues e Maio Moé Teixeira de Souza Feito isso eu queria fazer uma nova consulta aos senhores vereadores eu gostaria se fosse um conhecimento vosso que vocês tenham o poder de decidir como são convenções todas convenções ou instituições se nós pudéssemos discutidas e mencionadas todas as instituições juntos os senhores vão usar a palavra e as instituições e a votação fosse feita junto vocês estão de acordo ou vocês acham que tenham dificuldade nisso tudo? Muito bem Então eu gostaria que o primeiro secretário José Antônio peça quais são os projetos que serão discutidos agora e votados por favor Projeto de lei nº 06 de 3 de fevereiro de 2017 exposto na concessão de subvenções sociais no ano de 2017 e da ONU das providências Que é o projeto de subvenção com a Pai em seu programa Inamex Lair de Velhinho Crestes São Vicente de Paulo Isso Projeto de lei nº 07 de 3 de fevereiro de 2017 Autorizo o Poder Executivo a celebrar o convênio com a Santa Casa de Zerifórdia de Voto Poranga objetivando o pronto atendimento hospitalar Projeto de lei nº 08 de 3 de fevereiro de 2017 Autorizo o Poder Executivo a celebrar o convênio com a Associação Lair de São Francisco de Assis na Providência de Deus objetivando o pronto atendimento hospitalar Projeto de lei nº 09 de 3 de fevereiro de 2017 Autorizo a administração pública firmar convênio e regulamentar o programa Unifev Municipalidade da Fundação Educacional do Voto Poranga Projeto de lei 10 de 6 de fevereiro de 2017 Autorizo E na hora da votação se algum federador quiser fazer voto à parte em algum desses projetos por favor e a gente separa o voto ok então está franqueada a palavra para que os senhores vereadores se pronunciem e discutem sobre esses projetos franqueada a palavra senhor presidente eu acho esses projetos vieram assim numa hora exata não é verdade senhor presidente está de parabéns porque isso aí só vem atuar mais desempenho e continuidade para o trabalho dessas entidades praticamente momentos tão difíceis tanto na área da saúde na área da educação e tudo e esse prefeito está com os olhos voltados para isso e nós vereadores é claro que a gente só tem que dizer para ele parabéns continuem sempre assim que projetos dessa natureza estaremos aqui sempre para ser favorados muito obrigada senhor presidente eu só queria aqui comentar do projeto 9 que é o projeto que faz um artigo fica executivo executivo municipal autorizado a celebrar convênio com irregular comentar o programa unifero municipalidade diferente à concessão de descontos nas parcelas de semestralidade e anualidade aos alunos carentes regularmente matriculados nas unidades de ensino mantidas pela fundação educacional de Votopuranga essa palavra aqui em seguida exceto nos cursos de prós e pós-graduação até concordo sim porque quem já foi formado em prós e pós-graduação já tem sua formalidade possa ter o dinheiro mas aí fala também e-medicina e-medicina a deprimência efetivamente transportados por efeitor municipal e-medicina quer dizer exceto prós e medicina isso talvez quer dizer que talvez uma pessoa que não tem condição de pagar a medicina parece que não vai ter desconto até parece assim formando e ouvindo do teu jeito é como se o curso de medicina pelo que eu entendi é só para quem tem mais condições de repente uma pessoa uma pessoa simples de uma escola que não é uma escola privada ou seja passe lá na prova e possa também conceder o desconto pelo que eu entendi exceto nos cursos de pós-graduação e medicina seria que na parte de medicina uma pessoa carente não teria desconto é isso porque eu tenho que acompanhar uma fase então eu acho nada mais justo na pós-graduação sim a pessoa já se formou ela quer continuar os seus estudos ela já tem a sua formalidade ela tem condições agora na parte de medicina porque não é uma pessoa simples não tem o desconto então eu sei lá é é o meu ver eu acho que tem que ter esse acerto aqui mesmo que o curso seja um curso de custo elevado mas se elevado e se a pessoa é simples aí que a gente tem que ajudar mais ainda essa pessoa a chegar no ponto principal é o governo é já que foi chamado a discussão e o senhor tem razão nesse pensamento acontece que o convênio que vem lá da universidade da Unifed para cá ele é feito de tal forma e ele vai imprimir justamente os cursos que são mais procurados que são de pagamentos pequenos por exemplo quando fala atipulentes é porque aquelas pessoas que pagam certinho só recolhe só é dado desconto em cima dos cartões pagos passe uma conta os cartões pagos e dá aquele desconto em relação ao curso de medicina em pós-graduação em pós-graduação também poderia ter pessoas um pouco com deficiência de dinheiro financeiro e a medicina acontece que o custo é tão alto da medicina e esse desconto é tão pouco para todos para premiar todos que um simples desconto de 5 ou 10% numa prestação da medicina perdão uma mensalidade da medicina ele ia tomar o desconto de 50 ou 60 pessoas e aí não tem como a Câmara Municipal ou o Prefeito Municipal discutir porque o convênio já vem de lá é mais ou menos o seguinte quer quer não quer em quem quer mas o teu raciocínio e a tua atenção é louvagem né e eu só estou dando essa explicação porque eu também fui atrás disso ok muito obrigado pela atenção a palavra se o senhor tivesse feito uma pergunta e eu não tinha entendido continuando aqui a palavra meu lado esquerdo vereador Jorge com a palavra presidente gostaria que ele fazendo uma análise detalhada de cada um sobre o projeto de subvenções a PAI a sua proclama na MECS a CRECH e o Fundo Municipal de Assistência Social sou totalmente favorável a essa subvenção uma vez que essas entidades realizam um trabalho de extrema importância e relevância aos nossos moradores e à nossa cidade por isso eu sou favorável a esse projeto de subvenção a subvenção o convênio do convênio entre a Santa Casa de Misericórdia a Santa Casa não presta serviço de muita importância à nossa cidade o nosso hospital ele atende ele faz o primeiro atendimento e nos casos mais graves é encaminhado para a Vuta Porão então nada mais justo e correto a prefeitura acelerar esse convênio e tentar ajudar os custos dessa casa o convênio entre o hospital 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 não é raro hospital é muitas cidades gostariam de ter um hospital como o nosso então nada mais justo também é a prefeitura que está colaborando com a subvenção nesse hospital sou favorável a esse projeto também ao convênio quanto ao convênio da Unifev segundo informações sobre a questão do batata sobre a medicina acho que a própria faculdade não permite esse desconto então é o que vem de lá então a gente tem que procurar seguir e esse benefício de convênio acaba beneficando principalmente os mais carentes e acaba incentivando a quem quer estudar educação é primordial então quem busca educação merece ter incentivo por isso sou favorável esse projeto também em relação a acessão do uso da creche municipal a creche a nossa creche é uma das melhores que tem na região os profissionais são totalmente dedicados e com certeza merece esse espaço para estar desenvolvendo seus trabalhos com dignidade e responsabilidade por isso sou favorável a esse projeto também muito obrigado Senhor presidente de todos os projetos apresentados sou favorável a todos a todos os projetos são necessitados para o nosso município desde as entidades os convênios com o hospital de Andeara de Voto Coranga a respeito da creche também todas as entidades necessitam do amor da prefeitura do município do destino repasse sem esse repasse elas não sobrevivem e todos esses projetos podem contar comigo só a favor de Voto Coranga o senhor presidente se mostra aqui a preocupação de o poder político de nossa cidade com as instituições com a população em si com todas porque só quem trabalha ou conhece as instituições sabe o quanto é difícil manter o quanto é difícil em especial em Amex ter como internas deles lá 80 meninas no estado de São Paulo o senhor do governo é o único a exercer essa função não existe outro no estado de São Paulo e aquilo vai se manter muito difícil não só lá como todas as outras instituições então o que se percebe é uma preocupação por eles não só da população como das instituições não tem como a gente não ser favorável a projetos tão visionários como esses que vai de encontro com o que há de necessidade pelos munícipes e pelas instituições então eu sou favorável a todos e acredito que todos os outros projetos vai ser de suma importância de desenvolvimento na cidade quanto a leitura eu pedi para que fosse livre todo o seu conteúdo para que quem estivesse aqui quem estiver em casa nos ouvindo saiba o que a gente está dizendo agora sobre os detalhes sobre ativos e tudo o que consta na lei não só o município da lei então eu sou favorável a todos e até mais e a dor a gente por favor eu também sou favorável a esses projetos uma vez também faço um trabalho na PAI e presencio também a dificuldade de se manter uma entidade trabalhando prestando serviço para a comunidade tanto em Andeara como em toda a região são profissionais que merecem ser valorizados as crianças também são atentas com muito amor então é de extrema importância todos esses projetos que foram aqui colocados e são necessários o apoio é total apoio sou favorável nem o vereador mais quer fazer a sua palavra eu pergunto aos senhores vereadores quem for favorável a esses projetos de permanência como estão e quem por contrário se manifeste projetos mencionados votados por unanimidade aprovados por unanimidade continuem moção número 01 par 17 requeram resolvido o detalhe dispensado das formalidades regimentais se conste em ata de nossos trabalhos votos de contratações para o senhor Percival Tirapel pelo trabalho realizado na Caterra de São dos Reis e que na decisão que tiver esta moção seja dada ciência ao homenagear sala da sessão em 3 de fevereiro de 2017 de 0 de Santos campeão vereadora vereadora senhor presidente eu disse na importância estarmos sempre prontos a homenagear pessoas como o senhor Percival Tirapel que fez um trabalho muito bonito na capela colocando um quadro que deixou exposto a história de uma liada numa obra muito bonita então com isso eu gostaria de deixar os meus sinceros votos de contatuações pela homenagem feita a nossa cidade eu queria só fazer um comentário em cima dessa moção da colega Gisele quem participou na celebração da missa de Santo Reis ouviu pela emissora do radio é uma obra rara Percival é filho de Nhamer era um artista internacional e percebe isso que ele fez e ele mesmo explicou tudo isso com o menino Jesus como sendo fotografia dos filhos dele é uma coisa rara é uma obra imensa então eu agradeço o seu trabalho de mostrar para esse profissional para esse filho de Nhamer era os nossos agradecimentos então quem teve ainda a oportunidade de entrar naquela capela e ver o trabalho dele por favor que é uma obra de arte exuberante parabéns eu vou entrar minha moção direto do pessoal moção número 02 para 17 e queira mesmo ouvir o prelado indispensável nas formalidades regimentais que se continharam com nossos trabalhos votos de congratulações para o senhor Leonardo do brigador popularmente conhecido como Xandelf pelo carinhoso atendimento dispensado a minha pessoa e ao vice-prefeito quando em nossa visita aclamos pode voto por anca em busca de informações e leis com respeito ao tratamento dos animais de novo castração cuidados etc e queira ainda que da decisão que tiver esta moção seja dada ciência ao homenageado sala da sessão de 2 de fevereiro de 2017 a senhora Alonso Palmejano o vereador o vereador Alonso por favor senhor presidente caros colegas bom Leonardo Brigadá poxa conhecido como Xandelle é de sentir orgulho de visitar um camarada daquele de gente e vendo esses protetores aqui Hugo Marga Keila Dani Laís Silmara Ro são pessoas que vestem a camisa em defesa dos animais animais que são cruelmente às vezes ali olha abandonado espancado é um monte de coisas que é feita e nós fomos até voto por anda eu juntamente com o vice prefeito porque o prefeito já tinha outros compromissos o carinho que ele nos recebeu o que ele nos fez na Rio do Moranga olha foi impressionante um homem que trabalha por aulas animais 24 horas por dia foi nessa hora meus caros colegas meus caros protetores que eu senti muita alegria por saber tem gente que como nós às vezes leva a tapa na cara então levamos até hoje só que eu espero que agora as coisas vão durar porque a gente está vendo a vontade desse prefeito a garra desse vice que estão nos dando toda esperança não sai de hoje para amanhã é claro que a gente esperou em 80 anos ninguém se voltou os olhos para os animais mas nesse momento a gente está vendo um rapaz humilde simples que entrou aí arregaçando as mãos e disse eu vou ajudar em Andeara e esse é ajudar em Andeara nós da ONG que nós apanhamos até hoje a verdade foi essa tá a gente vê protetores aqui chorando por encontrar saída por esses animais a gente vê aqui Oswaldo que não está mais aqui botando cachorro dentro do carro dele animais para levar e clínicas fora da cidade e tantos outros protetores aí que levam os animais para dentro de suas casas em tal solidariedade que nós temos na cidade senhores vereadores o Brás que aí tem nos acompanhado esses dias numa peniquinação que nós estamos aí com animais o Batata esses dias até eu falei ô Batata eu me surpreendo com a sua atitude não é verdade que até agora você não assim não se manifestou não teve iniciativa e de repente o Batata vem também falando não eu quero ajudar isso me deixa feliz Silas esse companheiro que sempre arregaçou as mandas levando o animal para o emprego não tem hora no dia ou na noite que esse inimigo está aí socorrendo animais e recolhendo animais na casa dele também a gente vai ter um cachorro beijo para lá ele sente frio sente fome sente cedo sente dor igualzinho a nós e agora nós temos uma administração que vai ver vai proteger vai defender porque a gente porque a gente porque a gente é saúde pública essa é uma verdade existe as leis para isso e eu espero que agora essas leis vão ser revistas vão ser cumpridas e a vocês minhas amigas meus amigos põe o meu orgulho são batalhadores são meninas que tem hora do tio da noite em defesa tirando o dinheiro do bolso colocando esses animais todos quebrados tentados em seus carros e levando para a cidade fora então nós teremos senhor prefeito que nós sabemos que nós podemos contar com a sua ajuda através do Xandéa em Voducoranga que nos deu essa chama de esperança por isso o homem dele só tem que ser homenageado porque a nossa equipe colocou à disposição nós vamos poder vamos ajudar vocês o prefeito também nos disse vamos ajudar o vice também eu tenho certeza que essa câmara será unânime também porque é saúde pública eu digo mais uma vez estaremos defendendo esses centros de defesa que não tem voz nós temos que falar por eles e nós estamos aqui vamos gritar só preciso vamos gritar como disse o Xandéa vamos gritar até que nos ouçam eu tenho certeza e dessa vez nós nos gritos e os animais serão ouvidos muito obrigada em relação a essas duas moções continuam franquear a palavra se ninguém quer fazer outra palavra eu coloco em votação a moção da vereadora Gisele sobre a obra de arte do personal e a moção da homenagem da vereadora Aurora para o Xandéa Leonardo Brigadão quem de acordo permanece como está como estão e foi colocado que se manifeste aprovadas por unanimidade de volta requerimento 01 bairro 17 senhor presidente e senhores vereadores de queira haver resolvido o plenário dispensado das formalidades regimentais e se oficia o prefeito municipal para implantar medidas de urgência para a castração de cães bem como a designação global para pegar os animais castrados e acolhimento dos demais que perambulam pela zona da cidade tal medida visa preservar a saúde pública e dar início às políticas públicas de proteção animal que já são leis do Brasil mas que não foram implementadas no município vale ressaltar que o aumento da população animal na cidade é preocupante em virtude da não castração e por fim salientar que o local a ser designado para o abrigo dos animais deve ser um local de fácil acesso aos protetores que desempenham essa atividade de forma voluntária bem como o dispor de um servidor municipal para ser guardião do local sala das sessões 2 de fevereiro de 2017 Aurora Lopes Palmejano vereadora requerimento está em discussão bom esse requerimento eu já disse agora eu soubei completar ao melhor do que da chamele então o que nós estamos reivindicando aí nós que eu quis perder os sossegadores aqui serão todos humanos porque como se diz é a saúde pública é uma defesa aos animais é um dever nosso então a gente está solicitando as castrações e a gente já tem umas saídas aí que eu quis lembra e a gente estaria nos realizando e um local para que estejam levados esses animais chega de sofrimento deles na rua chega essa apropriação porque a solução seria a castração essa é uma verdade então a gente está com a boa vontade do prefeito ele já está agilizando para que saia o mais rápido possível um lugar fácil de ter acesso para todos nós e onde que eles possam viver com dignidade e nós temos aqui inclusive nesse plenário pessoas que apontaram animais aí que estavam com maus tratos isso é muito gratificante para nós então meus protetores que alegria ter vocês aqui que alegria ter vocês gritando alto socorro e o nosso socorro está chegando e obrigado Silas por tudo que nos tem feito e obrigado pela trata pelo emprego que está tendo agora também todos os demais vereadores que eu sei que serão não franqueada apoio em toda população porque essa saúde pública a conscientização dessa ONG pelo abandono porque pega o filhotinho pequenininho bonitinho beijinho bonitinho mamãe está aqui papai está aqui aquela coisa toda e depois joga a gente vê todo dia isso chega a doer então que essa ONG também fizer um trabalho de divulgação e de concentração amplo também contando sempre com a Câmara e o Municipio o Maicon disse uma coisa que eu queria completar é impressionante em Anderá como as instituições de Anderá são fortes Inameques Soborgan Apai Largo de Velhinhos Fecho de Luzo Igreja Hospital Lions Loja Amazônica enfim de repente eu pulei alguém amanhã os caras vão me puxar orelhas não mandar aqui no do Zé que essa instituições também entrasse batalhando na orientação no respaldo e principalmente na concentração senão nós vamos enxugar gelo o resto da vida e tomar cuidado com as cidades vizinhas que vêm desolvar com os seus animais enfim nós precisamos ser atuantes e principalmente vigilantes naquilo que nós iremos fazer muito obrigado pela parte ok vereador se todos de acordo permanecem como estão quem for contra se manifeste requerimentos aprovados e serão encaminhados para o poder executivo continuem requerimentos requerimentos 02 barra 17 requerimentos 03 barra 17 senhores já foi vindo dois requerimentos que nós preparamos juntamente com assessora jurídica dessa casa e faço em nome de todos os senhores aqui serem a questão do que era do funcionalismo em que o tribunal de contas ele colocou sempre me colocado e mencionava nas contas lá atrás e eu ainda estava aqui e ele dizia para os prefeitos anteriores que regularizasse né a as leis e regulamentasse não regularizasse pegava regulamentasse certinho a questão do público e do funcionalismo e fica uma estabilidade muito grande e nós também precisamos que eles façam lá para que a gente organize a nossa casa aqui então o que nós estamos pedindo é que para lá o pessoal organiza e também organizar o estatuto dos professores a questão do governo que é a lei 1607 de 2001 no seu artigo 40 é o estatuto do magistério uma regulamentação que vai dar uma tranquilidade para que todos trabalham né e a cada 5 anos eles tenham certinho a lei o outro requerimento e também teve indicação todas aqui que nós estamos pedindo para que a indicação se indica e eles ouvem e na necessidade de estar no requerimento vamos responder aqui conto também com as de todos os senhores aqui quem quiser por favor está aqui o requerimento que venha até a mesa e venha para o encaminhamento que ele pede uma reestruturação de cargos carreiras e vencimento dos servidores públicos municipais na reorganização de todo o quadro de carreira lógico que nós não temos esse poder nós não podemos mexer no orçamento da prefeitura municipal mas que depois de feito esses estupros certinhos reorganizem isso daí uma coisa outra um outro parágrafo é que nós vereadores todos estamos pedindo que a data base dos servidores municipais voltem a ser dia 1º de janeiro porque todos sabemos que esse ano é reposto o quadro dos servidores a inflação do ano passado e quando passa 4 meses só no dia 1º de maio funcionalismo até a cidade porque eles pedem o poder de compra fica com 4 meses defasado então todos perdemos com isso os comerciantes perdem o poder de aquisição perde e mais essa reestruturação que nós estamos pedindo estou vendo aí o colega Francisco que é assessor do prefeito que leve o Francisco daqui a pouco estaremos todos nós com o prefeito e com o vice levaremos pessoalmente essas administrações porque se faz necessário dar uma reestruturada porque o que tem de mais importante no município para que a coisa abode o maior patrimônio é o seu funcionalismo se nós vereadores não gritarmos por funcionalismo público nós estivermos atento a coisa começa a ficar embaçada porque corremos no posto de saúde e gritamos com o pessoal nos acolam vamos lá na prefeitura gritando com o pessoal enfim no arredor de rua é a creche todos os segmentos somos cercados os segmentos não sei se eu vou falar besteira mas parece que faz dois anos que não que nós não tivemos a reposição da inflação um ano sem reposição quer dizer fica pesado o funcionalismo se possível tem o alívio do funcionário público do ex-vereador em 2015 se possível com o estudo de fazer essa reposição o funcionalismo vai agradecer e a cidade vai agradecer também é isso que esse requerimento feito por mim porque eu vi uma obrigação como presidente dessa casa mas eu solicitava que de acordo com os senhores que todos assinassem aqui também meu muito obrigado por ter me alongado um pouco nas minhas explicações e a palavra se alguém quiser fazer algum comentário sobre esses requerimentos então jovem em votação se esses dois requerimentos quem tiver de acordo fiquem com os como estão e os demais e quem tiver contrário se manifeste os dois também requerimento aprovado por unanimidade de voto senhores agora nós vamos passar para a última parte é onde os senhores vereadores para o uso da palavra é no máximo cinco minutos cada um nesse momento nós não podemos apartear apartear nenhum dos anos então cada um vai usar a sua palavra e aí não tem direito a palavra mas antes antes que eu me esqueça eu quero já dizer a todos que a próxima sessão será no dia 21 de fevereiro da terceira sexta-feira do mês ok franqueada a palavra para a última parte do trabalho qual a palavra senhor presidente vereadora eu quero hoje parabenizar e ao meu grande amigo o braz vereador meu nome parco coordenador de cenar e o senhor para a rica presidente do sindicato pelo projeto jovem agricultor do futuro que todo mundo tem conhecimento disso que esse projeto está sendo desenvolvido em uma cidade vizinha mas ainda na noite quando se festejava a vitória do Zé lá na praça eu e o brazo conversamos sobre esse projeto e esse menino com essa carro esse jovem coordenador do cenar já imediatamente pelo bem de minha teada pelo bem desses jovens já em parceria com a Soprocan já vai dar início no curso será por nove meses se eu não me engano isso na Soprocan onde a Soprocan já tem toda a estrutura parabéns meu amigo é disso que minha meada precisa de gente que veste camisa gente que faz o que o nosso povo merece é um povo cansado de tanto esperar a melhora e a melhora é agora tenho certeza disso então parabéns por esse seu trabalho sobre os meus projetos eu já comentei quase todos né e a Giusele está aí com o mesmo peça o mesmo nossa né Giusele como que é bom a gente está né lendo sempre a mesma cartilha né eu já conversei com a com a mulher do Adariba Jaqueline eu já conversei com a Jaqueline também no dia da na comemoração do Zé na praça já conversei com ela sobre os enfeites na praça gente esse ano estava triste na nossa praça pelo amor de Deus não estava com cara de praça não estava com cara de outra coisa mas nunca é tarde né gente pra gente começar não estou criticando ninguém falando a verdade eu acho que André sim lembrando bem senhor presidente a nossa intenção quando já conversamos é envolver todas as entidades sobre os segmentos a Câmara a Prefeitura as entidades todas em geral pra fazer essa praça um modelo material respirável nós temos artistas aqui em André essa é uma verdade vamos enfeitar porque o nosso povo vai na cidade vizinha vai na cidade fora vamos fazer algo bonito nessa praça nós temos capacidade pra isso é começando que se começa e nós vamos se Deus quiser vamos fazer uma coisa bem bonita se Deus quiser sobre os animais Deus já disse tudo minhas colegas meus colegas Deus abençoe a todos vamos estar na luta vamos recassar as mangas não vamos desistir e se Deus quiser nós vamos ser vitoriosos sempre estou pedindo aqui ao senhor prefeito da minha declarada a ONG como utilidade pública municipal o pedido aqui como vários vereadores entraram o pedido da população lá de Souto que é mamola todo mundo preocupado com o carro em alta velocidade vários vereadores gente isso aqui não é uma competição mas é um trabalho conjunto isso que é bonito todo mundo pensando igual não é verdade isso é muito bonito falam o fulano fez uma coisa outro copiou nada disso acho que é todo mundo pensando no peguinha de água então senhor presidente quer dizer eu estou muito feliz de estar de volta nessa casa muito feliz com os meus novos pais eu estou com uma alegria muito grande com toda essa pessoa linda que estão aqui essa noite meu filho já e também e eu sou muito feliz gente muito feliz mesmo eu agradeço a todos e peço a vocês que continuem comparecendo aqui para nós eu vou ter muita alegria tá e vamos a luta porque nós vamos vencer se Deus quiser muito obrigada a todos palavra continuar franqueada o senhor pela luz que vai fazer uso palavra do senhor presidente doutor Marcos senhor presidente falar sobre as suas indicações essa indicação com indicação 14 é aquela mesma referência praticamente igual ao requerimento que o senhor fez então existe já uma lei votada para que o prefeito possa fazer o repasse anual já desde janeiro então essa lei já é existente então sim ele pode mudar de maio sim para o mês de janeiro para fazer a compulsão essa lei foi votada na destinação passada e que se puder colocar em prática seria muito bom para todos os funcionários públicos então a indicação também da indicação 15 minha também como a Aurora disse respeito daquela avenida da última rua da Guarda Nova e a gente andando por lá tem muitos amigos e várias pessoas me pararam e falaram pedido de um lado até tem onde já existia uma rua depois foi em tua avenida e foi tudo outro lado não tem então foi realmente o pedido de muitos moradores ali a gente passando por ali a moradora disse não era o que ele ia fazer mais não simplesmente indiquei porque eu fui parado e pedido por vários moradores vários amigos lá moram hoje inclusive parentes amigos e foi morar para lá e eles discutiram principalmente na rua de baixo o pessoal está indo lá para ganhar moto isso e aquilo estou aqui para falar mal mas infelizmente estava pessoas me dão ali para fazer o uso errado dos seus veículos então quanto mais tiver dificuldade para eles a velocidade em si seria melhor para a população como a obra me disse também que é boa a indicação 16 eu disse no começo minha sobrinha acho que está linda ela já tinha pedido para mim e um dia estava na prefeitura conversando sobre os animais aí eu me plantifiquei poder ajudar sim já avalii algumas pessoas até em outra cidade para falar todos alimentos de ações e sim estou à disposição de ajudar se for possível se tivesse no bolso porque não a gente colaborar com essa entidade maravilhosa e eu vejo assim eu vejo porque tem uma pessoa da família e eu vejo que meu irmão fala o quanto ela gasta realmente o quanto ela tem amor por esses animais então estou à disposição de que vocês precisarem talvez não tenha esse tempo tanto quanto vocês na busca do trabalho mas estarei à disposição de que vocês precisarem de mim na indicação 21 a respeito a essa foi uma foto que eu recebi de um motorista da Itamaraty na rodovinha da TDA a gente desce vem esse celular de Vaporanga essa turma geralmente de Rio Preto e ali tem meu celular o motorista Joel que vem de Rio Preto e ali até o vídeo que falei já com o prefeito que colocasse na primeira na parte 1 e até onde hoje está localizado o táxi mas quase não fica no veículo poderia simplesmente trocar o local e que essa calçada ali é feita por exemplo por as pessoas descem na parte de trás do ônibus e na parte de trás do ônibus é onde termina a calçada fica um pouquinho mais a saída a porta traseira não pega essa parte da calçada ali então ele fala que ele sofre muitos velhos muitas pessoas idosas pessoas mais velhas no descer então o tegral fica muito alto do ônibus para o chão você não quer que na calçada chegue até o limite e ela para inclusive as fotos que ele me passou eu já passei tanto para o vice-presidente da Léa como para o prefeito para o Zé então ele falou gente é muito sofrimento ali para as pessoas principalmente na época de chuva aí ele consegue o que ele pode fazer na primeira parte porque ele consegue colocar o ônibus em cima da calçada para frente e consegue sair da parte de chuva porque também a saída fica fora da cobertura então toda vez que está chovendo ele tem eles tem que descer na chuva e no justo no setor onde ele passou uma enxurrada e ainda fica um degrau alto então ele me passou ele pediu ele falou essa indicação um dia desse nós estávamos na feira e dessa vez ele mandou a foto pediu a foto ele mandou a foto então você me disse a importância ali e acredito que é uma coisa eu conversei com o engenheiro é uma coisa que custa praticamente zero de tudo o que não gasta se quer um saco de cimento 10, 15 blocos um ponto de terra e um bom terra e eles viram um jeito é super simples então e de hoje é uma serventia principalmente para as pessoas mais idosas que descem atrás do ônibus na indicação 22 eu pedi conversando com alguns funcionários com alguns funcionários da prefeitura e eles me pediram para que o senhor prefeito pudesse fazer uma recituração eu não vou aqui mostrar alguns por exemplo botonista servidores municipais os administrativos estão bem abaixo do valor principalmente as linhas da administração do setor administrativo que foram o nosso salário hoje está abaixo de um salário praticamente de rendição então nos pisos salariais eu diria nos pisos certo alguns faz mais a raiz outros não então para que o prefeito pudesse adequar um piso salarial para alternado por exemplo vamos ser um motorista hoje o piso salarial se não me engano mais ou menos R$ 1.500 piso salarial parece que o salário de um motorista hoje na carteira é R$ 1.900 eu estou falando por base eu não sei todos os setores então eu pus no geral para que eu me enganasse com carinho a todos os setores seja lá da saúde seja lá do serviço gerais seja como motorista para que ele pegasse os pisos de cada setor e veja que pelo menos esteja mais defasado e chegue num consenso legal é o seu tempo muito obrigado continuou franqueada a palavra eu gostaria que o pessoal segurasse o tempo um pouquinho por favor obrigado a palavra a palavra a palavra gostaria de fazer um pequeno comentário sobre as indicações primeiro aqui seu meu quadro de alimentação meu funcionário público hoje apenas 30% tem direito a cidade e seu prefeito seria todo o quadro esse quadro de alimentação devido a reposição em baixo do governo outra indicação ruim é sobre o ônibus que sai da da clara de Santa Luzia estendo até o distrito industrial com importância podendo trazer quem vai ser medicado ao posto de saúde ao hospital e ao mesmo tempo os trabalhadores também essa é de grande importância desse ônibus circulando espécie de uma circular tem outro aqui também uma direção é quanto a taxa de de turnos de terrenos de sanitérios que era procurada em pessoa vista se o prefeito possa parcelar e forma também do IPTU em parcelas outra indicação aqui é sobre luz de emergência suponhamos suponhamos que apague tudo você como vamos trabalhar suponhamos essa luz apague tudo como vamos trabalhar nós temos um dos emergências aqui velório essa é uma das minhas indicações por hoje é só muito obrigado a todos senhor presidente quer mais presentes gostaria de me especial de mandar um abraço para o meu filho que está nos ouvindo na casa minha esposa também meu filho é Antônio minha esposa Natália e o que eu tenho a dizer eu vou fazer comentário em apartado com determinados projetos alguma coisa eu vou dizer que foi excelente a sessão de hoje percebe-se que é a união que está se formando entre o executivo e o executivo ou seja o prefeito e a câmara municipal de Ndeara e que percebe-se que a gente só tem muito a gente tem muita meia com isso tanto na questão dos animais a partir do momento que houver um estudo de impacto possibilidades esse projeto vai ser desencaminhado e a gente possivelmente vai conversar e efetuar melhor isso mesmo porque é assim é de salvar os olhos a disposição e a disponibilidade de vocês nesta causa vocês estão de parabéns e o que eu puder ajudar podem contar comigo com certeza esse projeto será bem vivo enquanto a disposição existe a lei porém ela não é aplicada não até hoje não foi aplicada desculpe e tenho certeza que esse requerimento pode ficar com a nossa casa e possivelmente tenho certeza que o nosso executivo o prefeito vice vai atender nossas súplicas porque os funcionários merecem a gente que anda pela borra nota o quanto eles trabalham com carinho quanto estão à disposição da população independente de que cada que seja onde trabalha então merecem o mesmo e eu quero eu roubo a todos aqui que nossa união continue porque assim até a energia nesta sessão vai até agradar e que a nossa união seja que a gente continue a trabalhar em equipe unir as nossas formas de pensar e para seu objetivo que é o bem de todos muito obrigado pela presença de todos os que estão nos ouvindo em suas residências espero que na próxima possam vir aqui e ver ao vivo nos olhar olhos por olhos que esse calor também é muito importante para a gente a gente sente a presença de vocês aqui não podia deixar de destacar os meninos da área de Moreira vieram investigar e existem inúmeras instituições que cuidam dos jovens para que possam encaminhar isso à vida trilhando o caminho pela honestidade e demais virtudes que a área de Moreira tem de ter e também que muitos pudessem vir também jovens exatamente como vieram em três hoje e é o tio Mário também que veio nos prestigiar gostaria também de deixar um parabéns também para o Jaime da Rádio Jornal porque há quanto tempo não é ouvido a sessão publicamente quanto tempo a pessoa se não viesse aqui sobre dizer o que está autorregulado o que o vereador o que os vereadores estão fazendo então é muito importante essa tradução pela Rádio regular o dia dela e lembrando também que não só pela Rádio quem quiser ouvir as sessões quando tiver só entrar no site da câmera que lá tem o link então quem tiver com o celular ou um dispositivo móvel onde tiver acesso não necessariamente só onde a Rádio 570 alcança mas essa possibilidade de resolver pela internet possibilita que qualquer parte do mundo onde você tiver você tem a condição de resolver isso é muito importante porque da publicidade é o que nós estamos fazendo aqui e de certa forma é uma prestação de conta da população qualquer indicação qualquer coisa que puder podem me procurar pode procurar qualquer maneira dessa casa que a gente o nosso intuito aqui é só o bem lembrada no estudo de violão muito obrigado a todos tenha uma boa noite um ótimo segundo vereador Brasso senhor presidente primeiramente gostaria de agradecer a nossa colega a honora pelo carinho e lhes dizer que esse projeto não apenas o médico ou sindicato rural sim de todos os parceiros que estão participando pois nós dependemos de várias parcerias para que aconteça e além desse projeto todos os que foram falados aqui podem contar comigo como eu vou eu vou precisar estaremos à disposição gostaria também só de ser bem breve sobre a indicação que foi feita para que o senhor prefeito José Adalborini dê uma atenção em questão nos terrenos urbanos e objetos carcaças e veículos abandonados que constam em nossa cidade máquinas carros além de estar tendo um transtorno de poluição visual que está causando muitos transtornos em pernilongo é tem muitas pessoas estão reclamando pessoas abandonando em guias de sargento a veículos velhos em máquina em lotes enfim e também a questão da limpeza todo proprietário de terreno tem que ser responsável tem que estar mantendo o índio e que seja feita essa implementação através do projeto de lei para que possamos estar eliminando esses criadores que causam os seus prejuízos à população e à saúde obrigado para lá para lá boa noite a todos vereador Jorge mais uma vez boa noite as indicações eu fiz duas indicações hoje e as duas já foram coincididas com outros vereadores aqui isso significa que todos estão preocupados com os problemas da cidade estamos falando na mesma língua a respeito dos terrenos quem não gostaria de ter o terreno em cuidar infelizmente quem tem não está cuidando então a minha indicação é para o prefeito cria uma lei para que volte para que os donos possam cuidar deles e se não existe a lei cria e se existe coloque em prática a outra indicação que eu fiz foi a respeito da sinalização da nova avenida na guarda na nova guarda por uma questão de segurança a gente precisa de sinalização pontua horizontal quanto vertical porque ali não se encontra adequadamente como necessário ele deveria ter quanto ao time da Avan essas protetoras pode ter certeza que o time aumentou a gente está junto pode contar com a gente o público presente agradeço a presença de todos voltem sempre e é muito bom ter esse contato com vocês aqui muito obrigado com a gente senhora eu gostaria de falar sobre o calendário das datas comemorativas na universidade eu gostaria que fosse feito um estudo pronto esse calendário para viabilizar uma organização quanto a parte dos donadores isso iria trazer um benefício muito grande do comerciante o comerciante informal informal também iria também oferecer o comércio de uma forma trazer a população de uma forma mais alegre e com isso a gente poderia estar trabalhando com uma criatividade maior salvo que o país encontra uma dificuldade muito grande matriz financeira mas nós somos capazes de triplar essa dificuldade com criatividade em cima desse calendário porque muitas vezes acontece de um ano ter uma comemoração o outro ter uma coisa assim desorganizada ter esse calendário vai favorecer a todos então esse esse calendário das datas comemorativas eu acho importante essa foi uma das indicações quanto a indicação da mudança das ruas do Edmilson Pessoa e do José de Palma vários pais visto que aqui próximo da Pâmara existe uma escola tem um fluxo muito grande de crianças e o trânsito fica praticamente congestionado e aí podendo até apropriacionar um acidente com crianças crianças adultos e eu estive até hoje passando pela rua tive a possibilidade de presenciar uma cena de não poder assim ter uma visão completa para passar o carro e uma criança passou atrás então eu acho isso ali antes que aconteça algo com uma criança um senhor uma senhora com uma pessoa então que a gente possa estar cuidando com carinho dessa indicação fazer essa mudança também foi pedir fiz a indicação a respeito da rampa situada no cruzamento na rua Antônio Luiz Marques com a Santa Antônio Luiz Santa Clara existe uma rampa naquele cruzamento onde dificulta a passagem da água quando chove fazendo com que a lágrima tenha mercado no seu dia todos conhecem deixando praticamente o estabelecimento alagado então você teria que fizesse no seu planejamento ter essa situação também o projeto do Natal iluminado esse Natal iluminado o projeto já está pronto conversei com o senhor prefeito ele deu um apoio total conversei também com a primeira dama a Flávia o 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 de primeiro momento é até mesmo a associação comercial vai estar aderindo isso a importância disso é que nós vamos focar a população trabalhando em cima do projeto da recifagem isso daí vai favorecer tanto a coleta de lixo porque essas garrafas serão recolhidas não vão ficar mais é em qualquer lugar para não proliferar nós sabemos também sobre o mosquito que pode estar causando várias doenças e outras coisas mais e com isso vai favorecer também nós vamos estar confeccionando várias peças decorativas no decorrer do ano com várias legendárias as escolas vão aderindo vão aderir também a escola da família as escolas através plantos na coleta então já tem um projeto já todo montado voltado para chegar no final do ano vocês já tiveram um exemplo de tutorial a almoçóis toda com as cidades vizinhas aqui cidades menores que já tem um projeto voltado para o Natal isso vai aquecer o comerciante o comércio vai ficar mais iluminado a cidade vai ficar mais bonita e em vez de colocar o nosso cidadão aqui as pessoas aqui irem para a cidade afora eles vão contemplar a nossa cidade como isso vai trazer um fluxo de pessoas maior um fluxo maior de pessoas aqui e vai aquecer o comércio então essa foi a inspiração que o projeto Natal foi feito por mim obrigado vereador senhor presidente você breve que a hora já está eu quero agradecer primeiramente a presença de todos peço a vocês que se possível em todas as sessões a participação da população é muito importante porque aqui é decidido tudo que interessa a nós a unidade então a presença de todos é muito importante também compartilho com a vereadora Gisele a respeito das ruas do Zé de Paula e de Wilson na questão de readequação de mãos de direção ali porque essas duas ruas já estão sobrecarregadas está já gerando um transtorno do pedestre o pessoal que transita de carro então precisa fazer uma readequação aí com a direção a respeito da indicação que eu fiz lá no centro de saúde é uma questão simples mas de necessidade a balança que a gente tem lá apesar das crianças na pediatria era ainda o modelo antigo da mesa ela balança para todos lados é uma balança então eu peço ao setor competente uma balança digital lá onde as crianças possam ficar melhor e o profissional realizar seu serviço quero parabenizar a Aurora pelo seu empenho grande aqui na nossa cidade junto com os demais colaboradores a respeito dos animais e pode contar com a minha pessoa também Aurora que estaremos juntos aí no que for possível para a gente poder dar um exemplo aí para a nossa cidade e para a região também então o mais é só para a gente então para finalizar o rei dela novamente e a próxima sessão será no dia 21 de fevereiro a terceira terça-feira do mês senhores muito obrigado vocês não tem ideia dessa situação que eu tenho de retornar para essa casa e ver uma participação positiva que nós temos aqui muito obrigado muito obrigado aos funcionários da Câmara Municipal que tem dado uma cobertura muito grande uma atenção muito grande para todos os diretores fazendo que a coisa aconteça nesse nível imaginem imagina o trabalho de todos para que pudessem realizar esse jeito a rádio jornal que foi prometida que viesse aqui durante a campanha para que informasse a todos o trabalho de que seria os diretores pudessem passar a vocês desculpa para dar claridade a cobrança vai aumentar o foco é grande mas é isso que nós queremos quero agradecer em especial e os diretores que prestassem bastante atenção quando vocês adentraram hoje vocês receberam a doutora Renata muito obrigado meu doutor disse hoje eu estava muito feliz com o seu trabalho e todos estenderam o mesmo agradecimento vocês receberam uma espécie de uma cartilha que tem muita coisa aqui que nós que já passamos nessa casa temos alguma dificuldade nós não estamos nós só temos uma divulgada aqui na bancada mesmo assim poderá ter alguma dúvida do que a coisa está aqui doutora Renata já fez agradecimento hoje para a assessoria jurídica da prefeitura principal de como as coisas estão sendo encaminhadas no prazo certo com o parecer jurídico estamos assim tentando essa reorganização para que a coisa flua com naturalidade os grandes interessados são vocês a população nós temos que ter aqui essa união a divergência de opinião ela sempre vai ter e é para ter mesmo eu não vou pensar sempre igual a agora pensa e o Zestrom é muito menos aí pensar igual eu penso mas é com respeito esse respeito que os senhores deram hoje uns aos outros a nossa luta vai continuar sempre voltada para o interesse da população eu queria só salientar aqui algumas coisas e ratificar quer dizer grifar embaixo e foi o Silas não errei não ele fez uma indicação e dentro daquela estruturação eu como sabia que ele tinha feito a indicação não fiz porque não é possível que uma empresa que tem mais ou menos 350 funcionários como a prefeitura como esse pode ir ela ela dá o silenização para uma parte só para a outra parte não como se não fosse funcionário então essa casa quer que o prefeito olhe com carinho isso fica difícil a partir de um valorzinho lá ele não recebe quanto que é? sete e poucos reais quem pode reformar? cem reais não é? mas fica muito difícil está muito embaixo e aí cria um certo desconforto para todo mundo o Jorge e os demais é difícil com tanta indicação com tanto trabalho eu estou muito feliz do jeito que vocês estão se movimentando na cidade eu tenho ouvido muito muita coisa positiva sobre o trabalho dos senhores e eu fico muito satisfeito com tudo isso né de que o sempre que nós estamos passando por aqui só daqui a uns dias quatro anos assim e a população continua e o funcionário continua foi dito aqui agora a resposta o Braz também falou eu estou lembrando aos poucos a questão da lei tudo não é possível em uma cidade como em Andeara a população pagar tão caro com esses lotes sujos a lei que nós temos ela é muito forte ela é muito boa ela precisa ser regulamentada levem lá viu Francisco a morte é a regulamentação dessa lei com mudas com tudo que os meninos já falaram que eu não vou ficar repetindo lá sabe nós vamos ir promisar dinheiro contratem cobra barata rato escorpião e outras coisas vai aí o pessoal chega que fica jogando lixo vai tá sujo mesmo né eu já que placa não sei onde eu jogo a lixo no lixo tá sujo o chão ele vai pro chão né então é isso eu sei que o tempo já foi muito obrigado aos senhores né que Deus os acompanhe e estamos à disposição essa casa é aberta a todos né dentro desse convívio salutar e respeitar que o senhor nos acompanhe sempre e muito obrigado e dia 21 quero a casa vai encher até mais mas não vai a rádio que é o senhor transmitir direto para a Câmara Municipal mais esta sessão ordinária daqui a 15 dias nós estaremos mais uma vez amanhã são as horas da manhã senhores vereadores que estão convidados se quiserem fazer algum comentário nós estamos à disposição sempre por arrecadar sempre a terra do meio dia sempre só para os terrenos deles só para os encarnados entre os meninos e que é bom para o céu então senhores um bom boa noite tchau tchau tchau